É, salve, salve, estamos com mais um DJ RUM Estúdio ao vivo, direto do DEC TAG Balneário Camboriú. Estúdio de verão do DJ RUM, seguindo forte até o dia 6 sem parar. Hoje tivemos uma puta atração, aliás, hoje só puta atrações. Muito obrigado a todos que nos assistem, que compartilham, que escutam a nossa música. A gente está aqui para trazer os melhores DJs e tudo que os DJs têm de melhor também, para mostrar para você. Agradecendo sempre nossos parceiros, TAG, ESCOLARO e todo mundo que ajuda a acontecer. Cara, sem vocês isso aqui ia ser impossível. Hoje estou recebendo um irmãozinho, colega de trabalho, Walker. Tudo bem, irmão? Tudo bem, Fábio. Seja bem-vindo ao DJ RUM. Irmão, residência do... Primeiro que você veio de Foz do Iguaçu, né? Vamos começar por aí. Faz tempo que eu sou residente aí de Foz. E graças a Deus tenho a oportunidade de estar aí junto com você também. Quase, mas chega mais perto aqui, ó. Agora está morando aqui em Balneário e tocando TAG Balneário. Sim, isso aí é outra coisa que me incentiva mais ainda. Que maneiro, que maneiro. Cara, linha sonora. O que você gosta? O que você toca? O que você tem levado para as pistas daqui? House, né? O House hoje... Não é só de hoje, na verdade. Eu gosto de tocar House faz tempo e... A linha que me domina. Que massa. Cara, conta um pouquinho da tua carreira aí, né? Começou em Foz. Da onde surgiu essa vontade de virar DJ? Como é que... Começou tudo isso e para onde você está indo? Cara, começou... Vou te falar... Não sei se você vai estrear, mas faz 12 anos que eu toco já. E começou a brincadeira de amigos, juntamente com o Douglas, amigo meu. A gente acabou fazendo um projeto. E daí a gente acabou se tranceando agora, vim morar para cá, né? E estou levando, cara. Mas aí eu tenho fé ainda que eu vou chegar longe. Aqui, aqui é o paraíso, cara. Aqui é... É tudo. É tudo, né? É a meca da música eletrônica. Irmão, cara, é sempre um prazer ter você aqui. Você passou esses dias com a gente. Hoje é do lado de fora, com o paraíso, com esse puta visual. Bem-vindo mais uma vez ao DJ Ru. Os decks são seus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Is your girl only knew that I'm the one getting fresh in me? I'm with you Oh, that I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, getting fresh in me Oh, that I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, it shouldn't be a man That I'm a woman, getting fresh in me I'm with you It's a pressure to me It's a pressure to me I'm wishing you bad I'm living right I keep it tight I make this look easy So what if you like Earl Sweatshirt I listen to Wheezy Dishes done in both respects It's like that for me I handle this and handle that I handle all three My life is like a fairy tale But not like Cinderella My friends are stuck in soft Duets and sing in a cappella So now you've seen what I'm about Let's turn the tables around Let's put the stethoscope on you And I can check your sound I can check your sound There's other boys and other girls but I just don't care I heard that you're a virgin And I like that bust hair I know you like my rainbow changing colors right before you Now come on DJ Turn it up And maybe I'll adore you I'm living right I keep it tight I'm feeling ambitious I haven't had my dinner yet And you look delicious So now you've seen what I'm about Let's turn the tables around Let's put the stethoscope on you And I can check your sound Let's put the stethoscope on you Let's put the stethoscope Let's go Let's put the stethoscope on you 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Come on baby, see my feet out there Come on baby Come on baby Come on baby Come on baby Come on baby, see my feet out there Come on baby 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 Girl, shock me like an electric eel Baby girl, turn around with your electric eel Well, it ain't nobody, boy, you need to lower down Trust a man Well, it ain't nobody, boy, you need to lower down Trust a man Well, it ain't nobody, boy, you need to lower down Trust a man Oh, no Well, it ain't nobody, boy, you need to lower down Trust a man Yeah, I'm cryin' Oh, no Oh, no 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 Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm down on my bed beneath Well, it ain't nobody but me, Lord Down, trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm trust his name Well, it ain't nobody but me I'm trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord Down, trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm down on my bed beneath Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm down on my bed beneath And I'm trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord And I'm trust his name Well, it ain't nobody but me, Lord What do you like Well, it ain't nobody but me, Lord Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.